Mas pode entrar, pode entrar, pode entrar, gente, olha isso, gente, olha esse palhaço, gente, olha isso, olha isso, olha isso Gente, eu vou comprar um palhaço pela internet, mas é disso, já vai deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, hein, bora começar com o vídeo Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos comprar um palhaço na Deep Web, é isso mesmo, eu e a gente vamos comprar um palhaço, gente E vamos mandar entregar aqui dentro de casa, mas nós queremos comprar um palhaço bonzinho e não um palhaço malvado, entendeu? Como vocês sabem, nós não temos sorte com palhaço Ô, Roger, mas só tem palhaço malvado, não existe palhaço Não, gente, existe palhaço bonzinho e eu espero que vai dar certo e nós vamos encontrar um palhaço bonzinho E bom, gente, aqui no site dos palhaços nós temos a lista de três palhaços, isso mesmo, somente três palhaços Então vamos começar esse aqui, ó, o primeiro, gente, é esse aqui, ó, Sombrio, o nome do palhaço é Sombrio Então, não sei, né Palhaço sem graça, gosta de ficar sozinho, sem ninguém atrapalhar, além de ser chato Então esse aí já descarta, gente, esse aí já descarta, porque nós queremos um palhaço animado, igual nós falamos no começo desse vídeo Vamos pro próximo O nome desse palhaço, gente, é Riso do Abismo Isso mesmo, gente, Riso do Abismo E a história dele é o seguinte Palhaço risonho Aí, palhaço risonho Porém estranho Gosta de assustar pessoas E se alimenta de barbas vivas É, mas também... Acho que esse não, esse não, esse não, gente Ah, tá Esse não, esse não, esse não E agora, já vemos esses dois, agora tem o último Opa, vamos ver esse aqui, ó Palhaço brincalhão Já melhorou a história Palhaço que gosta de crianças, mas tem duas personalidades E gosta de parquinho Palhaço brincalhão Palhaço que gosta de crianças Sim E gosta de parquinho, mas tem duas personalidades Será que essas personalidades podem ser ruins ou boas? Eu acho que pode ser boas Então nós podemos comprar esse aqui, então, né? Uhum Calma aí, deixa eu cadastrar meu cartão Comprar, gente, bate aí Vocês compraram o quê? Não, 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 não Deixa eu ver Vocês compraram o quê? Não, não Vocês compraram o seu plano, só são nossos Olha lá, vamos comprar Vamos comprar, vamos ficar me catipando os outros Vamos comprar, vamos ficar os dois me catipo Gente, agora não tem que funcionar isso Vamos comprar, vamos comprar Vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar Gente, 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 gente Acorda, acorda, acorda Gente, olha isso Nossos pais estão saindo de casa agora Olha isso, gente Gente, olha isso Nós acabamos de comprar o nosso palhaço E nossos pais acabaram de sair de casa, olha lá Olha lá, gente Então já deve ter chegado, palhaço Eu acho que ainda não Que nós não ouvimos nada Era isso, gente Nossos pais acabaram de sair de casa Eles acabaram de sair de casa Então, Richard Vamos esperar mais um pouco Que quando ele chegar Eu com certeza vai bater na porta, entendeu? E eu tô ansioso pra ver como é que esse palhaço é Eu tenho certeza que ele é igualzinho em você Então vai ser legal Então, Richard, vamos ver Richard, a campanha tocou A campanha tocou A campanha tocou Vou, 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 vou Vou, vou Vou abrir, vou abrir, vou abrir Ai Ai, mas calma Ai, meu Deus Calma, calma Mas calma, Richard Isso parece que é meio estranho Mas pode entrar, pode entrar Pode entrar Oi, amigo Qual é o seu nome? O nome? Então eu não posso falar Você não pode falar Calma, Richard, relaxa Mas eu trouxe vários brinquedos pra você Tá dentro dessa mala? Aham Então eu quero ver Eu quero ver Vamos acender as luzes Que tá muito escuro Ah, é verdade, Richard Acende a luz, Richard Porque se não parece Você vai ficar com medo Parece que não pode ficar com medo Parece que não pode ficar com medo, não Vem aqui, palhacinho Palhaço Calma, Richard Calma Porque você está com medo Porque você está com medo, Richard Não Acende a luz Acende a luz, ó Acende a luz, ó Acende a luz, ó Cadê os pais de você? Ah, nossos pais saíram E eles não podem saber Que a gente comprou você não, tá bom? Eles não estão aqui? Não Eu vi que você gosta bastante Eu vi que você gosta bastante De parquinho também, né? Eu amo papis Faça o primeiro Que eu gosto de brincar com as crianças Tá, eu amo brincar Ah, seu mundo é lixo A gente conhece Mas você não conhece? Eu amo muito Eu te conheço Eu te conheço Como assim? Eu vou fazer uma mágica Com você Você vai fazer mais Que palhaça Então faz, só faz Olha aí, só Um, dois Olha Olha Eu tirei isso De seu ouvido Gente, eu li Se esse palhaço sabe fazer mais Muito bom E mais o que você quer fazer, palhaço? O que eu quero fazer? É Eu amo parques Amo parques? Você sabe o seu parque? Aqui nós temos parques Eu quero Eu quero Eu quero Então vamos lá Vamos Então vamos Tenho certeza que você não pode Falar seu nome Não posso Quando a gente compra Na web Qual foi o nome meu Que vocês viram na web? Hum Eu não lembro Eu não lembro muito das coisas Mas tá bom Eu palhaço Eu já tô indo para Num parque Oi gente Você acha que é muito confiável? Você acha que é muito confiável? Vem no parque Vem aqui, rapidinho Eu acho que não é tão confiável não Vou, vou, vou Ai que eu vou, vou, vou Ai isso tá muito estranho Eu vou, vou, vou Bom gente Eu vou confessar pra vocês Que eu tô achando um pouco estranho Esse palhaço E agora ele tá ali ó Brincando com meu irmãozinho Gente Mas eu acho que Gente Eu não sei se é coisa da minha cabeça Mas eu tô achando um pouco estranho isso Ei, ei, palhaço Eu vou fazer o interrogatório com ele agora Palhaço 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 Calma aí, rapidinho Ô Richie Você tá gostando aí, né Desse palhaço? Eu tô gostando muito Mas olha só, palhaço Eu queria ter uma conversinha com você Por quê? Por causa que se você tá brincando com meu irmão Eu preciso saber mais detalhes sobre você Fechou? Depende Palhaço A primeira coisa Eu quero saber o seu nome Não posso falar meu nome Mas por que não, palhaço? É proibido Proibido? Ai, então tá bom Quantos anos você tem? É, qual a sua idade? Eu tenho 158 Eu tenho 20 anos Ô Richie Calma aí, ô palhaço Rapidinho Fica aí, rapidinho Que eu vou falar com meu irmãozinho Que é rapidinho Ele disse 150 anos Ele falou 150 anos Calma aí, Richie Olha só Eu tô achando que nós fizemos uma péssima notícia E agora nós fizemos uma péssima escudo Richard Ô Richie Eu acho que é a raiva Por isso, gente É o quê? É o quê, palhaço? Eu quero acafar Ô palhaço, mas você é um palhaço bonzinho Ô Richie Richie, acho que é melhor de correr Vamos ficar Calma Ô palhaço, mas agora você queria acabar com a gente Richie, vem cá, Richie Richie, Richie Ô Richie, calma Palhaço Não, não, palhaço Para Richie, corre Corre, corre Corre Fica aí, palhaço Calma, Richie Vem aqui, vem aqui Vem aqui, gente Vem aqui, vem aqui Entra aqui dentro Entra, entra, entra Vai, vai Gente Olha o palhaço, gente Gente, olha isso Gente Olha isso, palhaço, gente Olha isso, palhaço, gente Olha isso Olha isso O que você quer com a gente, palhaço? O que você quer com a gente? Palhaço, palhaço Você não era bonzinho Você tava lá na legenda Que você era palhaço brincarão Nós queremos um palhaço brincarão Passou O que que aconteceu? Você tentou atacar a gente Vamos fazer isso Você fez isso sim Você fez isso sim Você fez isso sim Deixa de ser mentiroso Você fez sim isso, palhaço Eu nunca falei isso Claro que você fez, palhaço, isso Você tá muito estranho Ô Richie Eu tô achando esse palhaço muito estranho Muito estranho mesmo, gente Pera Esse palhaço era bonzinho, ó Richie Cadê ele? Ô Richie, cadê esse palhaço que tava aqui agora? Cadê esse palhaço, velho? Será que ele não tá invisível? Ô, 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 na moral Isso aqui tá muito estranho, gente Isso aqui tá muito estranho Olha isso Richie Richie Cadê o palhaço? Richie Vamos ver Calma, 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 calma Gente, olha isso Olha isso, gente Ele deixou a mala dele Gente, ele deixou a mala dele Ele deixou a mala dele Isso mesmo O que será que deve estar na mala dele? Richie Eu não sei Gente, olha isso Tá a mala do palhaço aqui Olha isso, cara Vão abrir, vão abrir, vão abrir Gente, tá cheio de poeira ainda Como é que uma mala de uma pessoa vai tá cheia de poeira assim, gente? Como uma mala de uma pessoa vai tá com tanta poeira assim? Abre, Richie, pra nós vermos o que ele tem dentro Vamos ver, vamos ver, vamos ver Calma, Richie Algodão O que é isso? Isso é a coisa que corta, Richie Isso é a coisa que machuca Nem encosta isso Algodão Baralho Dado Uma Meu Deus, gente Olha isso Richie, vamos fechar E a gente ainda pegou Olha isso, gente Esqueleto Esqueleto, gente Richie, vamos fechar Vamos subir pra casa agora Fecha isso aí Fecha isso aí Fecha essa mala direito E vamos subir pra casa agora Então, bora, Richie, entrar em casa com essa mala agora, gente Richie, nossos pais estão em casa Ai, meu Deus E agora, gente? Nossos pais estão em casa, gente Oi, papai Oi, mamãe Oi Oi É, onde nós estávamos? Nós estávamos passeando Nós estávamos passeando Essa hora? Essa hora, essa hora É Fecha a porta, gente Porque vai que esse palhaço apareça de novo Vou fechar essa porta aqui É É, nada, nada, não Vem, Richie Vem, vem aqui, Richie Não, nós vamos dormir É nossa É que eu comprei, entendeu? Vamos dormir, Richie É Não, não, não Vamos aí Eu vou dormir, tchau Amanhã eu te explico Richie, Richie, Richie Fecha a porta Fecha a porta, vai, vai Fecha a porta, Richie Vamos ter que ir embora Richie, aquele palhaço estava muito estranho Gente, aquele palhaço estava muito estranho Estava querendo vir atrás da gente O que eu falei, Richie? Não foi? Não, mas também A gente estava com muito coisa naquela mão Gente, muito Calma, 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 Richie O que é isso? Que barulho foi esse? Ah, não, gente Calma Ah, deve ser nossa mãe Nossa mãe, Richie Com certeza é nossa mãe Richie, que barulho é esse? O que está acontecendo, gente? Ai, meu Deus Gente Não Não, não 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 Não